Música Muito bem, nós começamos agora com o prefeito da Estância Turística de São Roque, Daniel Delivera Costa, que acaba de realizar uma reunião falando sobre segurança pública. Daniel, como é que avalia essa reunião? Primeiramente, bom dia, Carlos Melo, bom dia ao ouvinte, o leitor, o telespectador. Afinal de contas, o Jornal da Economia é um jornal multifuncional. Eu avalio de uma maneira muito positiva, você percebe que todos estão olhando para o mesmo objetivo, que é a segurança pública, é a segurança do cidadão. E de uma maneira muito tranquila, todos passaram as suas necessidades, os seus projetos. E na condição de prefeito, me coloco 100% à disposição como um facilitador para que todas as ações aconteçam da maneira mais abrangente possível. atendendo as necessidades da nossa comunidade e dando não só segurança, mas passando também a sensação de segurança, que é onde eu vejo que vai fazer com que a nossa cidade traga cada vez mais e mais pessoas de fora que vem realmente buscar diferenciais com relação ao grande centro de São Paulo, que é se sentir num lugar com ar mais puro, mais aconchegante e, sobretudo, muito mais seguro. Daniel, dentro aqui da reunião, um dos assuntos debatidos foi a questão da união das polícias, também do Poder Judiciário, da mídia, da sociedade. Como é que o Daniel avalia tudo isso? Então, eu avalio de maneira positiva, é óbvio, porque entendo que só vai dar certo quando todas as forças se unirem e alinhar num projeto coletivo, num projeto único. Isso aqui não é um cabo de guerra, não é uma disputa de queda de braço. Nós todos, todas as forças, seja o Poder Público, a Polícia, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Delegacia, a Polícia Civil, o objetivo é a segurança. Então, e de quem? Da população. Se todos nós temos um objetivo único, por que não nos unirmos, juntamente com a imprensa, que também o objetivo da imprensa é não só colaborar no sentido de divulgar, mas sim de estar apoiando mesmo como informação, sensibilizando o Poder Judiciário, a própria população, para que ela se engaje também nesse projeto, que a população é também parte desse todo. na medida que a segurança funciona e funciona para todos. Então, muito positivo. Aliás, um outro assunto debatido foi a questão da extinção da cadeia aqui de São Roque. Como é que o Daniel avalia? Eu, da mesma forma que a nossa ponte lá da Marginal, é uma tragédia anunciada. Hoje a cadeia não é mais retirada do centro, o centro da cidade hoje tomou conta de toda aquela região e a qualquer momento nós podemos ter surpresas desagradáveis. Então, todo o empenho e toda a força que nós conseguirmos a nível de influência com o governo do Estado, de sensibilização no sentido de retirar a cadeia pública dali e o nosso projeto para aquele local é transformar num poupa-tempo. Ela vai estar prestando um outro tipo de serviço à comunidade, num local estrategicamente muito bem colocado, próximo à rodoviária e nós vamos buscar esse objetivo aí. Daniel, aproveitando a oportunidade agora também, fazer aqui um rápido balanço desses primeiros 15 dias de governo, inclusive também esse processo de transição. O Daniel comentou aqui hoje, na reunião, que pegou a prefeitura numa situação complicada, difícil, não tão bonita quanto parecia. Como é que foi isso? Isso. Mas nada que a gente não consiga solucionar. Portanto, nós já estamos aí no controle, os grandes problemas já estão encaminhados e o dia a dia, como eu sempre falo, a prefeitura, ela é uma máquina, ela caminha. Nós temos aí funcionários extremamente competentes, aproveitamos a grande maioria cargos de carreira, pessoas que estão preparadas para executar o serviço público da melhor maneira possível. E o serviço público, ele é extremamente detalhista, complexo, com muitas prestações de contas. A gente não consegue fugir muito do dia a dia. O que me vejo como prefeito é orquestrando isso de uma maneira mais harmônica e fazendo com que funcione um pouco melhor do que outras administrações. Como você disse, e eu disse também na reunião com o pessoal da segurança, de que a casa não estava tão bonita como a gente imaginava, mas nada que uma boa equipe não solucione. O que o Daniel contou, assim, de regular? Na verdade, o mais grave, eu apontaria duas situações, que foi falta de combustível na bomba e a bomba quebrada. Solicitamos o conserto através do fornecedor, que existe aí um contrato, e ele tem 72 horas para solucionar e a prefeitura não pode parar nenhuma hora. Então, isso foi extremamente grave. Mas mais grave ainda é a situação que nós encontramos, a frota, veículos no cavalete, sem pneu, muitos sem motor. Portanto, deixa muito a desejar na resposta rápida, que é o que nós desejamos. Mas, na boa vontade mesmo, na garra, a gente conseguiu superar tudo isso, e logo, logo vai estar solucionado esses problemas também. Como é que está o caixa da prefeitura? Então, o caixa da prefeitura não estava no vermelho, óbvio, ficou uma reserva que nós recebemos, conferimos, mas o dia a dia é bem diferente. Acredito aí que na casa de 3 milhões de reserva... Não eram 30 milhões? Não é 30 milhões. São obras de convênios, acho que a população merece uma explicação mais coerente com a realidade. São obras que estão em andamento, obras do governo federal, etc. O que ficou em caixa, se você levar em consideração que só a nossa folha, só o vale, é 2 milhões e meio, e depois você tem aí um complemento que vai aí na casa de 5 milhões e meio, 6 milhões, 3 milhões e 800, passa a não ser um valor tão expressivo. Mas nós temos aí uma boa entrada dia a dia, e acredito que não teremos problema com relação à folha e vale nada. Daniel, como é que você avalia esses primeiros 15 dias? O que foi bom, o que está sendo interessante como prefeito? Na verdade, Carlão, não só como prefeito, eu acho que todo homem é o que ele é, na verdade. Eu procurei sempre fazer, na minha vida, no meu dia a dia, do limão à limonada. Vou até usar um ditado que a minha mãe dizia para expressar o sentimento dela. Tem vezes que você me vê sorrindo que eu estou querendo chorar. Mas sempre otimista. Agradeço a Deus por ter me iluminado de colocar essa equipe que vem colocando o coração em cada atendimento ao cidadão, a gente vem dando uma pronta resposta, que é realmente o que vem fazendo a diferença. Então, avalio, assim, muito positivo esse início de governo, esses primeiros 15 dias conseguimos executar obras, isso ouvindo a resposta da população, que há muitos anos não se dava atenção, e estou muito contente. Eu acho que, no final desse ano, a cidade de São Roque vai se orgulhar desse patamar que a nossa cidade vai estar, que é onde ela sempre mereceu. O que o Daniel destacaria ainda para esse ano de 2013 em relação aos seus projetos, às suas ideias? Eu venho, assim, numa proposta humanista, é claro, e atendendo os anseios dessa população, eu digo que, de cada 10 telefonemas, me pedindo algo, oito era a influência para colocar um filho no SESI. E nós conseguimos, através do Paulo Skaff, presidente da Fiesp, e está praticamente pronto para que a gente inicie as aulas, agora, em fevereiro, com o modelo SESI de ensino apostilado, etc. Se existe uma demanda da nossa comunidade que me faz, assim, enxergar que estamos indo no sentido certo, é essa daí. Como a sociedade pedia, isso a gente realmente conseguiu, num tempo recorde, e no final do ano também, tenho certeza que o índice do IDEB, que é onde mede a qualidade do nosso ensino, até pela própria motivação da equipe, eu sinto que nós vamos ter um avanço significativo. Da parte estrutural, nós vamos concluir todas as obras que estão iniciadas, e outros projetos que nós temos, de monitoramento na cidade toda, patrulhamento mais com motocicleta na região central, isso já está num processo bem avançado, nós temos também um projeto da inclusão digital, e, para isso, nós estamos já numa fase avançada de um projeto de uma concessão de prédios públicos para que se coloque uma rede de frequência para a comunicação digital, que vai levar para todas as escolas de uma maneira gratuita, e também para a comunidade, enfim, isso tudo até o final desse ano aqui, a gente vai estar num processo, assim, bastante avançado, sem contar os contatos que estamos fazendo com os empresários que estão vindo se instalar no nosso município, e o nosso pedido a todos eles, unanimemente, é de que ele dê para o prefeito a chance de preparar a população para esse novo mercado de trabalho que está vindo, que são empregos com valor agregado de salário maior, e nada mais justo que a gente dá esse direito à nossa população, que clama por isso há muito tempo. Nós, nessa trajetória política, identificamos uma contramão no discurso da nossa sociedade, aonde, de um lado, os empresários diziam que não tinha mão de obra, não tinha gente para trabalhar, e, de outro lado, a população clamando porque não tinha emprego. tão como prefeito, me vi na obrigação de procurar esses empresários e pedir para eles a chance para preparar o nosso povo para esse mercado de trabalho. É isso. Está certo, Daniel. Inclusive, a questão da guarda municipal, a gente percebe que a guarda municipal está sucateada e hoje continua lá no antigo velório municipal. O que o Daniel pretende fazer em relação à guarda municipal? Pretende ampliar o quadro, investir na guarda? Como será a sua administração frente à guarda? Na verdade, eles estão amontoados. Eu dizia isso nem por questões políticas. Eu acho que muito pior do que te excluir do quadro é fazer de conta que você não existe no quadro. E a guarda municipal, ela existe sim. Nós temos grandes valores lá dentro. Eles estão colaborando muito com o nosso governo, estão acreditando nesse governo e o nosso projeto é transformar em secretaria. Isso vai dar uma visibilidade muito maior para ela. Nós vamos ter condições de recursos estaduais, recursos federais. Nosso objetivo é dobrar esse efetivo, implantar o tático, implantar a polícia ambiental também, a guarda ambiental. São projetos que a gente quer se não para esse ano, mas para o ano que vem. A implantação da defesa civil também, que está 100% ligada à guarda. E investir principalmente na motivação da equipe através da qualificação. Isso realmente é o que vai fazer a diferença. Daniel, os seus planos para esse ano ainda para a saúde pública? Saúde pública. Nós estamos aí com um grande desafio também na saúde pública. Era a maior reclamação, o maior pedido da população era com relação à saúde. eu já tive por duas situações lá dentro da Santa Casa em horários alternados, vendo a movimentação, o dia a dia. E isso fechou uma linha de raciocínio dentro da minha cabeça. A nossa Santa Casa paga por um preço muito alto devido a uma demanda regional. Nós estamos capengando, mas ainda estamos atendendo uma região. e também identificamos que o mau serviço público feito pela administração acaba levando à Santa Casa uma demanda que poderia estar sendo estancada dentro dos distritos. Por exemplo, São João Novo, Mailasque, Canguera, região do Sabuó. A nossa ideia é ampliar e a cada seis meses inaugurar um PSF regional. Então, a cada seis meses o nosso objetivo é ir ampliando essa rede dos PSFs, que é onde a gente consegue segurar essa demanda. A partir desse momento nós vamos ter condições de fazer uma avaliação em conjunto, sempre em parceria com toda a administração da Santa Casa e aí sim a gente traçar uma linha estratégica, um cronograma de ações no sentido de colocar a nossa Santa Casa num patamar onde ela já esteve no passado. a ideia é trazer um AME para cá, esse AME seria um ambulatório de especialidades e isso realmente na nossa visão fecha. O AME seria um fechamento nessa excelência de serviço que é o que nós estamos querendo. Mas, assim, no curtíssimo prazo, nessas minhas duas participações que eu estive lá, nós colocamos os telefones das nossas assistentes sociais à disposição, especialmente ali na hora da transferência, que é o nosso maior problema, onde as famílias que estão ali não são assistidas e isso realmente, para quem passou como eu passei, eu tive que ser o assistente social da minha própria família, onde eu estava vendo o meu filho muito mal, próximo da morte, e eu tive que confortar a minha família. Então, esse ombro, esse acolhimento familiar, nós já estamos, já disponibilizamos a Santa Casa. Isso vai, num primeiro momento, causar um impacto positivo. Mas, todas essas ações já estão em andamento e até o final do ano, se Deus quiser, nós já teremos aí a feliz notícia de que mais dois PSFs já estão implantados. Daniel, você está escolhendo o ex-vereador Júlio Mariano para atuar na Santa Casa como gestor hospitalar, como administrador hospitalar. Como é que foi esse critério de escolha? Técnico ou político? Técnico e político. Eu tive a felicidade de trabalhar frente a frente com o Júlio Mariano. Nós fomos funcionários de furnas, onde não é qualquer um que consegue entrar. Nós temos que ser altamente competentes naquilo que fazemos. Então, na questão capacidade, eu não tenho dúvidas de que o Júlio Mariano tem capacidade para isso. E muito mais do que isso, ele é técnico e ele é político. Porque a gente percebe, como você teve a oportunidade de participar nessa mesa de diálogo, que a maioria dos problemas são solucionados no campo político. E a gente, até por uma questão de justiça, por estar sentindo, muitas vezes, a Santa Casa injustamente ser atacada por um mau serviço, não é verdade. E o Júlio Mariano, eu vejo ele exatamente como um aglutinador. É um vereador que teve aí um trabalho maravilhoso, uma pena que não se reelegeu. e vejo que já está dando resultado, ele já conseguiu grandes articulações, porque são várias pessoas que trabalham nesse entorno da Santa Casa, nós temos um serviço de hemodiálise que está ali, que pode ser ampliado, de que maneira ser ampliado. Que não fica estritamente no campo técnico. O técnico é realmente muito bom, mas é na política, na mesa de negociação que você consegue resolver os maiores problemas. Daniel, em relação ao salário, a antiga administradora ganhava 12 mil reais na Santa Casa. Qual vai ser o salário do Júlio Mariano? Então, essa foi uma preocupação e é uma preocupação muito grande nossa, é eficientizar todo o serviço público, inclusive a gestão da Santa Casa, num custo no mínimo igual ou menor ao que era feito no passado. Então, esse salário será reduzido em 50% e com o salário da administradora nós vamos ter aí o Júlio Mariano mais três pessoas. Isso realmente nos dá tranquilidade de dizer estamos fazendo melhor com gasto menor. Bom, Daniel, em relação à cultura, quais são os seus investimentos para a cultura nesse ano de 2013 em São Paulo? Já que está chegando o carnaval, estamos prestes a folia de mão. Então, Carlão, a gente, graças a Deus, tem tido até sorte em algumas ações que a gente vem fazendo. E eu fiz uma reunião em agosto do ano passado com o Conselho de Cultura e acabei assinando uma carta de intenções com esse grupo. Por conta disso, eu fiquei preocupado realmente com a LDO desse ano e procurei me aprofundar um pouco mais. E notei que dentro da previsão orçamentária para 2013, a verba disponibilizada para a cultura, para o esporte, era irrisória. Não daria para a gente fazer absolutamente nada. Nada. Aí, eu, juntamente com os vereadores, nós estávamos com um grupo de vereadores, que era o tio Milton, João Paulo, Rodrigo Nunes, nós apresentamos uma proposta de remanejamento e hoje, com toda certeza, nós temos verba para gastar com a cultura. Primeira demonstração, vocês verão, nós vamos fazer um carnaval, aqui ainda não vai ser o ideal que queremos, mas muito melhor do que o do ano passado. Eu não tenho dúvidas disso, muito melhor, mais organizado, que respeite quem vá, que respeite quem não participa do carnaval. Eu acho que a gente, na condição de administrador público, tem que se preocupar, sim, e não são todos que gostam do carnaval, portanto, tem que ser respeitados os que não gostam, mas os que gostam também tem que ser respeitados, e esse ano nós já vamos dar uma demonstração. A partir do ano que vem, vocês podem aguardar que o nosso objetivo é chegar em 1% do orçamento disponibilizado para eventos culturais, envolve carnaval e outros eventos, que a gente vai desenvolver em um calendário anual, a própria Romaria também, nós vamos, esse ano já vai ser muito melhor do que os anos anteriores, mas a do ano que vem, com toda certeza, nós vamos fazer ainda melhor do que a desse ano, muito organizada, e a gente, não tem dúvida que é possível fazer, com recurso e principalmente com vontade, faremos. O calendário está à disposição, se vocês quiserem colaborar conosco, vou pedir ao Departamento de Comunicação que te passe esse calendário, é um calendário para o ano todo, onde em um evento a gente já vai estar divulgando o próximo, e a gente teve uma preocupação especial de que esses eventos consigam fazer uma movimentação na cidade como um todo, porque a gente sente que a região central se sente excluído desse processo de desenvolvimento turístico, e um dos caminhos que a gente adotou para conseguir toda essa harmonia e todo mundo seja contemplado são os eventos, e a grande maioria dos eventos são relacionados à cultura. Então, vão ter grandes eventos esse ano na cidade. Daniel, nós temos um espaço maravilhoso, que é um espaço cultural, que é o Centro Cultural Brasital, que já foi uma antiga tesselagem, tem sua história, e hoje, infelizmente, está com uma série de problemas, de goteira, uma série de situações terríveis, inclusive a biblioteca, museu e tudo mais. Como é que o Daniel está vendo essa situação que ele pretende fazer na Brasital? Então, Carlão, nós, até mesmo antes de ser eleitos, nós fizemos um material fotográfico na Brasital, realmente deprimente a situação que ela se encontra hoje. Nós já levamos emendas da Brasília, a deputada Tirica, a deputada Bruna Furlan, já sinalizaram favoravelmente no envio dessas emendas. Mas, paralelamente a isso, nós estamos desenvolvendo outras ações relacionadas à educação, que são montar cursos, e esses cursos, nós vamos estar preparando pessoas para o mercado de trabalho, produzindo material para telhado, piso, portas, e isso daí, vamos dizer assim, é pedagógico, é legal, nós temos recursos para isso, e vai estar formando mão de obra para um novo mercado de trabalho que está vindo também. Está certo, Daniel. Eu deixo agora o espaço aberto, vamos finalizar essa entrevista, o Daniel tem outros compromissos também, para que você deixe o seu recado, a sua informação para as pessoas que assistem através do site do Jornal da Economia, e também as pessoas que estão lendo essa matéria, Daniel. Eu quero te agradecer novamente, eu vejo que a imprensa, em geral, está colaborando de uma forma bastante generosa com o nosso trabalho, e quero deixar vocês inteiramente à vontade, as críticas são sempre bem-vindas, é o que eu te falei, é o limão que vira limonada, porque muitas vezes uma pergunta pode ser mal interpretada, mas ela, de repente, é o momento que você tem para dar a resposta, porque o jornal, na verdade, ele transmite aquilo que a sociedade pensa. Estamos abertos a isso, sem nenhum problema, e convoco toda essa comunidade para que, no mesmo espírito, abrace essa cidade. Nós amamos a nossa cidade, e nós, sem dúvida nenhuma, vamos preparar São Roque para o futuro, com um planejamento mais organizado, com ações que respeitem cada cidadão, exemplo, uma romaria que respeite os romeiros que vão, mas que respeite também as pessoas que não participam, uma cidade mais justa, mais humano, humana e para todos. Está certo, Daniel, em nome do Jornal da Economia, um grande abraço, sucesso na sua administração, e o jornal fica à disposição para divulgar também as boas notícias da Prefeitura e dos acontecimentos aqui de São Roque. Muito obrigado, Carlos Mello. Obrigado. Obrigado.